A Mãe do Sábio dos Seis Caminhos Não, Mãe. Eles são Naruto e Sasuke, os dois recipientes da reencarnação. Zetsu Negro. Ele mudou de alguma forma. Finalmente. Agora que a Mãe finalmente ressuscitou, posso voltar para o lado dela. Mas... quem é você? Um filho da minha Mãe Kaguya. Do que está falando? Você não deve saber disso, mas minha mãe foi selada. Pelas mãos do Sábio dos Seis Caminhos, o Hagoromo, e de seu irmão mais novo, Ramura. Um pouco antes de ela ser selada, eu nasci de sua última fagulha de poder. Nasci com a missão de ressuscitá-la. Por que o velhote faria isso? Achei que ele tinha selado a Dez Caudas. Parece que você não entende o que a Dez Caudas realmente é. Essa coisa não é a Árvore Divina, é a minha mãe. O quê? Nem mesmo o Hagoromo sabe disso. Ele nem sabia que eu estava trabalhando para ressuscitá-la esse tempo todo. A besta das Dez Caudas era a Kaguya. Se isso for verdade... Então você se aproximou de uma Dara de propósito... E o usou para quebrar o selo e ressuscitá-la. Isso mesmo. Eu o fiz pensar que tinha me criado. Então trabalhei como sua sombra para realizar o Tsukuyomi Infinito. Como o Tsukuyomi Infinito é capaz de juntar tanto chakra, ele era o único jeito de ressuscitá-la. É claro que Madara não foi o único que eu usei. Eu usei tudo em que consegui colocar as mãos. Eu alimentei a chama da inveja de Indra com relação à Azura, através dos seus descendentes. Eu até controlei o clã Uchiha como quis. As vontades, as tradições, a história, o povo... Você realmente... Usou tudo isso? Lembre-se, esse é o motivo pelo qual eu nasci. Enquanto minha mãe estava longe, eu escrevi tudo e criei a história. Em outras palavras, o caminho pelo qual todos vocês andaram. A história dos Shinobi... Foi simplesmente uma história que eu criei para ressuscitar minha mãe. Naruto, não importa que você me encare desse jeito. Não é mesmo, mãe? Ah, isso mesmo. Você esteve selada por tanto tempo. Você se lembra dos rostos dos seus filhos? Mas eles são seus inimigos. Aqueles que roubaram seu chakra, mãe. Sim. Exatamente. Eu os odeio. Aí vem ela. Isso é bizarro. É. Hagoromo. Hamura. Vocês pertencem a mim. É hora de reunir todo o meu chakra. E unificá-lo mais uma vez. Naruto! Sabe o que fazer? É. Podemos simplesmente cancelar de novo. Vamos nessa! O suor continua escorrendo. Esse chakra é insano. É de um nível bem diferente do Madara. Nunca imaginei encontrar alguém assim. Tremam de medo. Corram, seus covardes patéticos. Que tal isso? O alcance dos ataques dela é insano. Naruto. Naruto. Você sabe que ela ainda não usou seu verdadeiro poder. Não é mesmo? Sim. Azengan! Para trás. Agora, você vai descansar. امc. Por favor. Ou seja? Amikazte no kami! Sim. É isso mesmo! Amente a sua fraqueza. Que tal isso? Esse é o meu reino. Não há nada que vocês possam fazer. Isso deve ter um jeito em você. Agora você vai descansar. Agora você vai descansar. Tô bem aqui. Tenho uma ideia. Já comei com você. Pode ficar com o resto. Pessoal, aí vamos... Pode ficar com o resto. Vamos lá! Jutsu do arém invertido! Isso! Perfeito! Pode ficar com o resto. Ainda não. Como ela pode mudar o espaço-tempo desse jeito? O chakra da minha mãe está num nível completamente diferente do de vocês. Não podemos nem pensar em usar o selo ainda. Só pra achar uma brecha vai ser uma luta. Mas tem que ter um jeito. E quando esse momento chegar, não podemos errar. Isso! Azengan! Que tal isso? Azengan! Eu tô de novo! Sasuke! Cuidado! Tá ficando mais lenta? Agora! 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 Obito, você está acordado? Kakashi, eu não morri. Vou resumir tudo pra você. Essa é a nossa chance, mãe. Então foi isso. O que aconteceu? Mas então, como vamos derrotar a Kaguya? Sasuke e eu vamos descobrir. Ele desapareceu? Acho que aconteceu alguma coisa ao hospedeiro, tornando impossível manter os clones. Não consigo me mexer. Droga! Você não tem permissão pra tocar neles. Ele... Obito! Eles não param de vir. Pessoal... Amaterasu! Parece que escapar vai levar algum tempo. Eu preciso mantê-lo ocupado até lá. Não posso deixar você ir lá sozinho. Me deixe ajudar. Eu vou ajudar também. Posso partilhar um pouco de chakra. Mãe, se não os impedirmos, eles vão continuar atrapalhando. Vamos acabar com eles primeiro. Eu preciso aguentar isso até que o Naruto e o Sasuke escapem do gelo. Isso é tudo que eu posso fazer, pelo menos agora. E essa... Vai ser... A minha redenção... Final. Kakashi... Sakura... Me ajudem! Você está prestes a morrer, esta sentiakra. O que acha que pode fazer? Não pode fazer nada. Porque você é um imbecil. Alguém que não fez nada além de falhar. E perdeu tudo que era precioso e nunca tornou seus sonhos realidade. Você é um fracasso. Não tem direito de ficar diante de um deus. Não pertence a esse lugar. Tem razão. Eu não fiz nada além de falhar. De novo e de novo. Sou culpado por uma imensidão de erros. Estilo fogo, infestade explosiva! Mesmo na minha vida cheia de fracassos, eu ainda consegui encontrar uma minúscula ponte de luz. É algo tão pequeno. Alguém como você nunca conseguiria ver. Mas pra mim... É algo a ser protegido, mesmo que eu morra. Você só fala bobagem. Não percebe que está prestes a ser esmagado? Até um relógio quebrado acerta duas vezes por dia. E isso não é tudo. Tem alguém me apoiando agora. Não serei esmagado tão facilmente. Tô pronto. Eu devo muito a você. Apesar do que eu fui, você ainda devolveu minha luz. Sasuke. Eu sou responsável por afundar você na escuridão. Se possível. Eu gostaria de poder te dar outra chance. É por isso que... Não quero ver vocês dois morrendo aqui. Est mismo. Timo esmagado. Estisme como uma prioritura. Que bem? Timo esmagado. Timo esmagado. Est mundo esmagado. Timo esmagado. Timo esmagado. Estimo esmagado. Est雅ë. Timo esmagada. É o Cjinoma. Timo esmagado. Que bem? Timo esmagado. RANCOA. Isso! Hã? Eles passaram? Obrigado, Obito. Pode deixar com a gente a partir daqui. Como vermes moribundos podem ser tão persistentes? Mãe, vamos matá-los bem aqui. Sim. A gravidade aqui é muito forte. Meu corpo está tão pesado. É, mas parece que ela também usou muito chakra. Mãe, você está bem? Vamos acabar com isso logo e sair dessa dimensão. Eu não tenho mais o poder para conseguir derrotá-la. Isso significa que a única coisa que eu posso fazer devo proteger o Naruto e o Sasuke, mesmo que isso me mate. Eu tenho que protegê-los. Obito! Você! Kakashi! Apenas fique aqui. Pelo menos por enquanto. Ele! Por quê? Olhe para o seu rosto. Agora, finalmente. Eu posso ficar sozinho com a Rin. Você só estragaria as coisas, Kakashi. Obito! Você realmente me ensinou muitas coisas. E você provavelmente ainda tem muito sofrimento te aguardando. Mas... Mantenha-se firme no seu jeito ninja de ser. Com a cabeça erguida até o fim. Fique firme. E não volte atrás nas suas palavras. Não era isso? Sim, era isso mesmo. Naruto. Eu só sei que você... Vai se tornar o Hokage. Isso! E... Kakashi. Obito! Você! Melhor não. Venha e se junte a mim um pouco. Sobreviva. Até... O final. O quê? Vamos lá, Kakashi. Não faça essa cara. Não faça essa cara. Pra um lixo como esse. Mas que sentimento é esse? Parece que está borbulhando dentro de mim. É isso? Eu... Estou feliz? Bem no final. Eu pude ficar ao lado do meu amigo. Entendo. É por isso... Que estou sorrindo. Não precisa ter misericórdia com alguém tão culpado. Kakashi. Eu só quero que você se despeça... De mim. Muito obrigado. Por tudo. Vamos. Vamos. Não adianta se desesperarem. A única coisa que pode mudar é quem vai morrer primeiro. Vocês são tão imbecis. Não ria. Do meu amigo! O Sharingan? Mas como? Seu olho foi roubado. Esse é o poder... Que o Obito deixou pra mim no final. Aquele vermezinho continuou estragando meus planos até o final. Mas está tudo bem, mãe. Eles são apenas... É meu. Esse poder... É meu... Mãe? Meu poder... Mãe, se acalme! Ah, não! Ela deve ter usado o Chakra demais! Ela está começando a enlouquecer! Quem disse que podia usar isso? Eu não vou permitir que mais atos todos sejam cometidos... Com o meu Chakra! Mãe! Eu vou managing. Mãe! Mãe! Mentira! Mãe! Daniel 3 Ei! 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 Obrigado.